E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite e hoje eu tenho uma notícia que não é muito boa, hoje não vai vir o pacote Última Risada, moçada foi informado lá no Twitter da Epic Games que não vai vir hoje, mas eu vou entrar lá daqui a pouco vou mostrar pra vocês o que eles informou e quando vai vir aí o pacote Última Risada que é do Coringa, o Midas e também tem uma skin feminina, já vai atualizar a loja aqui a loja mudou hoje, tá a loja nova aí, falta 3 segundos aí, vamos ver se vai vir a skin, quer dizer, do Coringa eu acho que não vai vir o pacote que eles informou lá e, deixa eu ver aqui, veio novo estilo aqui por fogo frio deixa eu descer aqui pra baixo aqui, moçada, pra ver se veio aí o pacote, mas eles informou que não ia vir hoje deixa eu ver aqui, e não veio o pacote que não, moçada, deixa eu ver se eu tô errado aqui mas acho que não veio o pacote aqui do Coringa aí, a Última Risada, como eles informou lá no Twitter então eu vou mostrar pra vocês a loja de hoje, vou mostrar também o que eles informou lá na Twitter quando vai vir aí o pacote Última Risada e também vou falar do campeonato do Veno que vai acontecer amanhã, vai ser dois etapas aí do campeonato e eu vou falar pra vocês como que funciona beleza? Eu vou entrar aqui, então veio fogo frio aí, veio novo estilo pra ele aí, skinzinha top aí que eu gosto bastante, vamos ver o estilo aqui, tem o estilo, não é esse estilo que eu quero não já vi tudo errado aqui ó, esse estilo aqui, então esse aqui é o novo estilo aí do fogo frio aí bem top essa skin, dois mil V-Bugs, ficou bem show de bola aí vamos ver que tem aí também, tem a sua mochila aqui também, tendo outro estilo aqui e tendo estilo normal, então fogo frio voltou pra loja aí, vamos ver se tem mais alguma coisa dele aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tem só a picareta também, vamos escutar o body dela aí tem o dois estilos também na picareta aí vamos ver aqui, que veio aqui Kira, skinzinha feminina aí voltou aí também vamos ver, não é, só tem esse estilo aí, tem sua mochila verde impactante vamos ver aqui, tem sua picareta que lâmina e sonjeiras, acho que assim se fala vamos ver se tem mais alguma coisa, tem o glide aí, a águia verde bem da hora aí, 800 V-Bugs, deixa eu ver o que tem mais aqui deixa eu voltar aqui na loja de item então na destaque só tá essas duas em skin aí moçado pode ver que mudou a loja de item aqui então tá separado aqui o destaque de área então a destaque veio essas duas em skin em destaque aqui na loja aqui, deixa eu ver aqui, será que é destaque ainda não sei aqui, não tô vendo aqui então, mas vou mostrar pra vocês as skins aqui dentada, acho que é dentada, dócil skinzinha bem da hora aí, de tubarão aqui tem sua mochila aqui, tubarão de estimação vamos ver o que tem mais aqui tem a masculina aqui, mordida magia magia? mácia? eu tô falando tudo errado aqui tem sua mochila mandibulosa acho que, ixi, eu falo tudo errado, não sabe? me desculpa aí, vamos ver o que tem mais aqui tem o seu glide aí, tubarão voador bem show de bola, só que um pouquinho salgado 1500 V-Bucks tem mais sua picareta aí tabeadoras do tubarão acho que tá o barulho aí vou ver o que passa aqui tem envelopamento canção vamos passar nos estilos aqui envelopamento simples, 300 V-Bucks deixa eu ver o que tem mais aqui tem luz estelar, skinzinha que volta direta aí, ó feminina, eu gosto dela bem show de bola aí deixa eu ver se tem aqui tem aqui seu envelopamento chamas flamejantes envelopamento aí animado show de bola aí, 500 V-Bucks ver se tem mais alguma coisa aqui acho que não aqui nessa parte aqui não tem nada aqui ah, então essas duas partes aqui da loja em destaque mostrada aqui da loja diária então voltou aí salsichas sortidas deixa eu ver aqui, não é esse daqui salsichado pera aí, volta aqui skinzinha aí do hot dog aí do cachorro quente tem seu sua raça de fumaça aqui salsichas sortidas bem da hora aqui deixa eu ver tem estilo aqui tem estilo dele sem o boné e com o boné moçada vou voltar aqui deixa eu ver que tem mais alguma coisa aqui tem aqui pilota tubareia acho que assim se fala aqui tem dois estilos 800 V-Bucks tem o estilo dela com aqui a boina não sei como chama isso aqui e sem aqui bem show de bola aí vamos voltar aqui estamos passando aqui deixa eu ver que tem mais alguma coisa tem aqui varinha estrelar caretinha aí top aí da temporada 8 também tem a dancinha aqui passinho elétrico bem show de bola vamos voltar aqui outro que é essa aí glitter placa de pontuação 7 aqui temporada 6 deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nessa parte não tem não também estão as skins da Marvel tá aí na loja tá aqui a viúva negra aí tá aqui tá aqui as skins parecendo Deadpool então as skins da Marvel ainda continuam na loja aí moçada deixa eu ver se tem mais alguma coisa então não veio o pacote Última Risada então não veio a skin do Coringa moçada não veio agora nessa loja daí tem aí quero pedir pra vocês se vocês puder aí ó vim aqui agora mudou aqui apoia o criador tá minha tag é só você clicar aqui pô minha tag você vai tá me ajudando bastante se você for comprar alguma coisa da loja moçada se puder me apoia que ajuda muito aí e dá essa força pra mim agora eu vou entrar lá no site lá da Epic Games vou mostrar pra vocês o que eles informou aí sobre o pacote Última Risada quando ele vai vir pra loja aí que você vai poder pegar ele então moçada tô aqui no Twitter do Fortnite Brasil pra mostrar pra vocês que eles informou quando vai vir o pacote aí da Última Risada moçada já mostrou aqui ó já acabei de gravar aqui a loja de item pra vocês se você não viu veio aí a skin do Fogo Frio nesse estilo aqui bem top aí aqui embaixo há 5 horas atrás eles se informaram que o pacotão Última Risada não será disponibilizado em sua versão física no Brasil então eles estão falando que não vai ser disponibilizado na parte física aqui você ainda será capaz de adquirir a versão digital do pacote em dezembro então só em dezembro aí que eles informou aqui que nós vai poder pegar o pacote quer dizer pegar não vai poder comprar o pacote aí na loja de item pedindo desculpa pelo inconveniente então eles não informam a data certinho o dia mas eu vou ver se eu encontro o dia certinho pra vocês assim que eu souber o dia certinho vai vir o pacote Última Risada eu vou deixar fixado um comentário nesse vídeo pra vocês verem que dia vocês podem comprar ele então moçada você viu aí que eles informaram que só vai vir em dezembro o pacote de Última Risada não informou o dia certinho mas assim que eu souber o dia eu vou escrever um comentário vou deixar fixado nesse vídeo pra vocês e agora eu vou mostrar pra vocês as skins que vai vir nesse pacote não sei se vocês já viram as skins do Coringa tem a skin do Midas e a skin feminina então eu vou trazer pra vocês agora nesse vídeo pra vocês verem como vai ser as skin pra você ficar com mais vontade de comprar o pacote e se for comprar o pacote me apoia na loja que ajuda bastante então mostrada você viu o pacote tomara que vocês tenham gostado desse pacote agora eu vou falar pra vocês do campeonato do Venom moçada que foi informado hoje que vai ser o último campeonato das skins deixa eu entrar aqui pra vocês campeonato do Venom aqui dupla seja o primeiro a obter o traje gesto acessório para as costas e picareta do Venom ao participar do campeonato Venom dupla então vai ser em dupla esse campeonato com MTL aqui local da Marvel na quarta-feira dia 18 de novembro regras informações aqui no site mas vamos voltar aqui vou entrar aqui em copetir já vai estar aqui já tem também o do outro dia que vai valendo dinheiro moçada vai ter um campeonato valendo até 1 milhão de dólar moçada então você pode participar desse campeonato aqui você tem que ter um parceiro aqui eu não sei as regras aí se todo mundo precisa pode participar mas pra participar desse campeonato do Venom você vai ter que ter aí a sua conta no nível 30 e também ter a autenticação de dois fatores pra você participar e esse daqui você vai ter duas chances pra você ganhar a skin do Venom moçada vai ter um horário aí das 2 às 5 da tarde que é amanhã na quarta-feira e também vai ter outro horário aqui vou mostrar pra vocês aqui ó das 6 às 9 então você pode participar dos dois horários se você não conseguir uma pontuação aí no primeiro horário tenta jogar o segundo horário pra ver se você ganha aí beleza e também vou escolher um apoiador do canal pra jogar comigo um inscrito aí se você é inscrito e apoia eu aí escreva seu nick da App Games aí que eu vou ler todos os comentários aí vou escolher um pra participar comigo tem que ter microfone tá moçada e eu sou ruim já tô falando pra vocês que eu sou ruim tomara que um que eu escolha seja bom aí pra nós tentar ganhar a skin do Venom aí então eu vim trazer as informações pra vocês hoje não veio o pacote última risada vocês vão ter que aguardar mais um pouco tá faltando uns 15 dias aí pra acabar o mês de novembro aí em mês de dezembro já vai vir aí e se você for comprar esse pacote ou qualquer coisa da loja moçada verifique se você tá apoiando algum criador de conteúdo é muito importante esse apoio de vocês vocês não sabem o tanto que ajuda e se puder me ajuda aí muito que tem muita gente deixou de me apoiar vocês não sabem a força que me dá esse apoio de vocês e se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal dá aquela força pra gente e um forte abraço e fica com Deus e aí Obrigado.